O Fernando Henrique é um moço destemido Mesmo sendo perseguido, ele mostrou que tem valor Ele voltou, ele voltou pra renovar Ele voltou para lutar ao lado do trabalhador Eita, chegando a hora Eita, chegando a hora Tem que ser agora É o nosso corpo que vai resolver O Fernando Henrique nós vamos vencer Eita, chegando a hora Chegou a hora de mostrar a essa gente Que o povo tá descontento, tá cansado de esperar Tá humilhado, o povo tá sufocado Governando no Senado é o povo que vai falar Eita, chegando a hora Eita, chegando a hora Tem que ser agora É o nosso corpo que vai resolver E nós vamos votar é no NGP Tem que ser agora Fernando Henrique é o voto da verdade Luta pela liberdade É o homem de valor É esse senhor E pra acabar com a tirania Eu hei de ter a alegria de ver ele, Senador Eita, chegando a hora Eita, chegando a hora Tem que ser agora É o nosso voto que vai resolver O Fernando Henrique nós vamos vencer Eita, chegando a hora É o Brasil de novo para o povo É pra acabar com a chacaristia É pra acabar com o estaleiro de fome Que ninguém aguenta mais, minha gente E o Fernando Henrique não é biônico, não É, o Fernando Henrique Ele vai fazer tudo aquilo que escreveu nos livros dele É renovação à oposição O povo votando nele, direto Renovação Renovação da oposição O povo tá cansado, minha gente O povo tá cansado Eita, chegando a hora Tem que ser agora É o nosso voto que vai resolver E nós vamos votar é no MDB Eita, chegando a hora Eita, chegando a hora Eita, chegando a hora Eita, chegando a hora